Música 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 Ahora Están como espectadores Como públicos Saludos a ustedes Mi nombre zaquata Domingo mas Tenemos Una canción que queremos dedicar A todas las mujeres Y hermosas presentas esta noche Música 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 A vocês, mulheres, as amamos com todo o seu coração, são o mais importante que pode existir na vida. As amamos, são delas por natureza, vocês se imaginam que não ocupam a matéria para ser delas como vocês já são naturalmente. Menos tu. Mas queremos algo contra vocês, mulheres, e esse algo é que vocês jueguem com nós. Se aprovecham da nossa pobreza. Bem, eu vou explicar, mulheres, olha bem porque quem não escuta consejos não diga bem. Olha bem. Assim como nós somos homens de marcha, de todo rollo, e nos dá vergüenza de mostrar os sentimentos, mas queremos saber que vocês não querem, porque se aprovecham que vocês são muito inteligentes. Nós queremos tudo o que vocês nos dizem, tudo o que você nos demuestra. E vou por um exemplo. Se eu vou caminando e, de repente, ele vai ser louco, é um exemplo romântico. Então, como homem, o que você faz? Se cai de arco, porque se sente guapo toda a pesada. A diferença de vocês. Se eu não estiver louco, não me vão falar de cuidado sexual, enfermo, abusivo, etc, etc. Então, as mulheres, nos levantam em uma nube de sonhos, ilusões, fantasias, e quando estamos no primeiro ponto, Elginas, nos dão pra essa situação. E sabe que, mulheres, essas coisas não se fazem assim. A diferença de vocês. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL